Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre será Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Deus amoroso Frágua de amor Aos teus desvelos Se Tu me deixas Humildes queixas Sentindo esforço Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Divino peito Divino peito Não adorando Doce Doce Jesus Doce Jesus Sempre serás Coração Santo Coração Santo Doce Jesus Doce Jesus Doce Jesus Doce Jesus Doce Jesus Coquَّ Doce Jesus